E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade e agora eu quero falar com você que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível. Tem gente que para emagrecer faz a cirurgia de redução do estômago ou aquelas dietas malucas que só prejudicam a saúde. Isso é loucura, nada de fazer isso não. Ficar mais linda e lindão e com mais saúde tem que ter cuidados, exige cuidados. O melhor mesmo para a sua beleza e para a sua saúde é tomar body caps. Com o kit body caps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Tudo isso sem sacrifícios absurdos, gente. Ou pior, sem colocar a vida de vocês em risco. O body caps é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Deixa eu mostrar para você, ó. Aqui para o Tony, tá vendo? Dentro de body caps tem esse complexo de fibras. Olha aqui, você está acompanhando aqui, tá vendo? Aí esse complexo aqui de fibras em contato com a água vira uma massa. Uma gelatina dentro do seu estômago, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Essa gelatina vai ocupar espaço no seu estômago te saciando, tirando a sua fome. Assim você emagrece sem passar fome. Fica fácil, né não? São só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água para que você tenha a mesma sensação de saciedade, comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pegue seu cartão de crédito e ligue para 0800 5800 282. Você adquire agora seu kit body caps, que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 quilos por mês. E além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizante para o seu dia e um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com o body caps e você também pode. Mas atenção, o body caps está com uma promoção incrível. São 200 reais de desconto para pagamento no cartão. 200 reais de desconto. Você vai perder essa oportunidade? Claro que não. Pegue seu cartão de crédito e ligue agora para o número que está aí na sua tela. Body caps, faz bem viver bem. Faz bem viver bem com body caps. 11 horas e 33 minutos. Vanessa está falando no meu ouvido, não estou entendendo. O que foi, Vanessa? Repita. Ok. 11 horas e 33 minutos. Chegou o momento que eu mais gosto, eu adoro. Mas já estou dando graças a Deus que está acabando. Vem para cá, Eric. Vem para cá, porque a gente não aguenta mais, meu Deus do céu. Tantos desmandos, tanta loucura. Tudo bom, Eric? Você vai ficar bem aqui, tá bom? Isso, fica aqui bonitinho. Aí fala para lá e para cá também, ao mesmo tempo. Eric, trazendo a última pesquisa de 2018. É. Agora, só daqui a dois anos de novo, né? É. Márcia, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. O Instituto Pontual traz para você, oferece hoje, o último estudo do segundo turno. Ou seja, a eleição é domingo, mas as pesquisas já dão uma previsão de quem será o novo governador. Margem de erro? Margem de erro de 1,9. Existe a possibilidade da coisa estar toda errada e não ser isso que está acontecendo? Márcia... Que você vai mostrar agora para a gente? Márcia, já são três institutos apontando que o Amazonas terá um novo governador. Você está contando com o Instituto Ibope, com o Pontual, hoje o DMP também divulgou uma outra pesquisa que conversa com todos os diários, com todas as outras pesquisas, né? Nós temos de três a quatro institutos contando com o Ibope, apontando que o Amazonas terá um novo governador. E os números são com uma diferença um pouco significativa, sem chance de mudar ou de revirar em apenas 48 horas. Vamos dar uma olhada, a gente faz igual como da outra vez, né? A gente vai mostrar para você primeiro como é que a pesquisa, como é que as informações foram levantadas. Então, nessa primeira lauda, a gente tem aqui 2.848 pessoas, né, Eric? Isso. Período da coleta de 20 a 24 de outubro, 20 foi segunda-feira? Isso. De 20 a 24 de outubro, os municípios foram a capital, Parintins, maior, o colégio eleitoral do nosso estado, depois da capital, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatica e Peixamin Constant. São 10 municípios contando com a capital. Isso mesmo. E nós temos a margem de erro, como você falou, de 1,9%, 2%, vamos arredondar para mais para tirar ali a diferença, né? E nível de confiança, 95%. Lembrando que a pesquisa, para ela poder ter lisura, ela precisa ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A gente está aqui, o registro da pesquisa da Pontual, registrado sob o número AM 04049-07-2018. Organizador Eric Lima Barbosa. Isso mesmo. Vamos ver? Bora lá. Vamos trazer a primeira lauda que mostra já o primeiro número, a primeira lâmina. Mostra para mim. Já foi logo direto para o resultado final. Acho impressionante isso, né, minha gente? Isso aqui é o quê? O estado inteiro, esse número, ou é o número só da capital? Isso. De acordo com a nossa pesquisa, entre 2.848 eleitores entrevistados em nove municípios e na capital, o Wilson Lima deverá alcançar 64% dos votos válidos, como a margem de 1,9%. Ou seja, você pode colocar que ele pode chegar a 66% ou a 62%. Assim como o candidato Amazonino Mendes, que é o atual governador, que vai ficar em segundo, logicamente, na eleição, alcançando 36%, podendo chegar a 38% ou a 34% dos votos válidos. Isso daqui é o resultado que o estudo aponta que será no domingo, quando o TRE começar a apurar as urnas. Quando o TRE começar a apurar e finalizar a apuração das urnas, né? A gente está vendo uma diferença muito grande entre primeiro e segundo lugar, né? A gente está vendo mais de 30, quase 30 pontos de diferença. Se a gente contar aí o 28 pontos, né, mais ou menos, né? Está dando aí 28 pontos de diferença. E a gente está vendo aí uma margem folgada. Márcia, os números precisam ser entendidos, pois eles dialogam diretamente com os números de primeiro turno. Por quê? Porque na capital, o candidato Wilson Lima já despontava com uma grande preferência. Ou seja, essa mesma preferência do eleitorado Manauara em relação à candidatura de Wilson Lima se confirmou no segundo turno e se potencializou com o crescimento dele no interior. Pois, no interior, Amazonino Mendes dividia os votos com o candidato Davi Almeida. Davi Almeida saiu da disputa e o Wilson Lima acabou herdando esse voto do interior. Ou seja, não é o número que assusta para os especialistas em pesquisa de opinião que estão acompanhando os dados da eleição. O Wilson Lima continua com a mesma liderança, com a força de campanha que teve da preferência do Manauara e agora dos principais municípios do interior do Estado. Houve alguma mudança na capital de comportamento dos eleitores da capital? Ou os eleitores continuam nessa conversa de votar no novo, como é o grande mote da campanha, né? Votar no novo, votar nessa mudança. Márcia, existe esse comportamento na capital ainda? Márcia, há uma análise nas entrelinhas sobre o resultado da eleição que deverá se confirmar domingo nas urnas. Por quê? Porque em todo o Brasil existe um movimento, um padrão de comportamento do eleitor que ele tem escolhido os novos, ou seja, ele tem tido uma rejeição à classe política, a políticos tradicionais e tem tentado optar por novos nomes. Se você acompanhar as eleições de primeiro turno em vários estados, 15 dias antes do primeiro turno, candidatos novatos, candidatos sem lastro político, sem histórico político, não tradicionais da velha política, vamos dizer assim, o novo, eles estavam sempre em quarto ou terceiro lugar. Quando chegou nos últimos 15, 10 dias, eles passaram... Despontaram. Despontaram e ficaram ali entre primeiro e segundo. Ou seja, a eleição no Amazonas acaba obedecendo ao padrão de comportamento de dados que tem acontecido em todo o Brasil. E esse de velha política que você se refere não é só um candidato que já foi eleito anteriormente, me corrija se eu estiver errada, mas é um candidato que em algum momento já se aliou com outros candidatos também antigos. Então, ele acaba transferindo para ele qualquer tipo de problema que tenha tido um outro candidato. Então, mesmo que o candidato de hoje não tenha tido nenhum cargo eletivo, se ele já em algum momento se aliou com candidatos antigos, ele também vai levar na rebarba que é velho. Pássio, a explicação sobre esse determinado do novo e até mesmo para você que está nos assistindo, pesquisas qualitativas têm demonstrado que em Manaus e no interior do Estado, o eleitor tem dito não ao que está aí. Ou seja, muitas das vezes o eleitor não sabe explicar o que ele quer, mas ele sabe dizer nas nossas pesquisas qualitativas que ele não quer. E o que o eleitor tem apontado? Que ele não quer o que está aí. Ou seja, há um anseio muito forte do eleitor com mudança. O eleitor entende, eu não quero continuar da forma como está, eu quero intervir com o meu voto, eu quero mudar esse processo político e acaba sendo uma resposta na zona da eleição desses candidatos que não tem lastro político, que não tem grupo político e nem um histórico como demais outros candidatos. A gente tem algumas lâminas aí também de uma divulgação que teve no nosso jornal, nosso jornal impresso. Vamos ver se tem, tem? Está pronto aí, Vanessa? Coloca aí no interior, demonstrando como é que está o comportamento do interior. E aí a gente vê aqui os números nos municípios que o Eric acabou levantando, né Eric? Pode falar. Márcio, aqui a gente representa de maneira muito bem explicativa a cor vermelha para o candidato Amazonino Mendes e a cor verde para o candidato Wilson Lima. Então você olha Manaus, o Wilson Lima na capital já tem 69% comparado a 31% de Amazonino Mendes. E você vai para os maiores colégios eleitorais, o Wilson também detém a liderança. Ou seja, dos nove municípios, Amazonino só ganha apenas em Tefé e em Maués. Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Iranduba, Benjamin Custer e Itavatim estão optando pela candidatura de Wilson Lima como novo governador. Você escolhe esses municípios porque são os maiores colégios eleitorais, é isso, né Eric? Sim, a explicação mais básica que nós podemos dar é o seguinte, em Parintins nós temos um eleitorado de mais de 60 mil eleitores. Então para você que está nos assistindo, Parintins equivale a 10 municípios com 6 mil eleitores, Márcio. Então você faz uma pesquisa no município de Parintins, é como se você estivesse coletando a opinião de 10 municípios com 6 mil eleitores. E se você fizer as contas, você vai perceber que são os nove maiores. Por exemplo, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari, só aí nós estamos falando de mais de 200 mil eleitores. 200 mil eleitores em cada um desses, quer dizer, todos os quatro municípios, né? Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari. E isso aí representa... Por que é importante a gente dizer esses números para você que tem do outro lado? Porque trazendo esses números e esse volume de eleitores, significa que por mais que o outro candidato, o candidato amazonino, ganhe nos outros municípios, o número de votos que ele obtiver nos outros municípios não vai compensar a diferença nos principais colégios eleitorais e também na capital. Seria isso, Eric? Isso. Só para a gente deixar aqui bem clara a situação atual dos dois candidatos. Isso. E, Márcia, tentando explicar de uma maneira bem mais clara para você que está nos assistindo e para você, Márcia. O interior do Estado, vamos dizer que numa hipótese os candidatos conseguem se balizar muito. Mas você tem a capital que, dependendo da abstenção, ela pode chegar a um peso de 60% do resultado final da eleição. Ou seja, e na capital, o candidato Wilson Lima, ele consegue congregar praticamente o dobro de votos ao candidato amazonino Mendes. Ou seja, é como se para cada eleitor eu tivesse que mudar o voto de dois, três, quatro eleitores favorável à minha candidatura. O que matematicamente a gente pode dizer que é improvável, chance zero. Eu, como especialista e de uma pessoa que tem acompanhado os números, entendo que a eleição já está definida. O que pode mudar é a variação, ou seja, o percentual para mais ou para menos, mas o Amazonas terá um novo governador do Estado que será eleito no domingo Wilson Lima. No domingo. 11 horas e 43 minutos. Tem mais alguma outra lâmina aí, Vanessa, para a gente mostrar? Não, só tem essa lâmina mesmo. Então a gente vai acompanhar aqui. O Eric vai estar conosco aqui no domingo, né, Eric? Já está certo, né, Eric? Vai ficar aqui com a gente. No domingo a gente vai fazer todo o acompanhamento da eleição, vai fazer a cobertura da eleição para você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vai poder ficar ligado em todas as ocorrências durante o dia. Desde as primeiras horas da manhã, o Eric estará aqui com a gente ao vivo pelo Facebook. É importante que se diga para você que tem do outro lado ficar a par de como é que vai ser a nossa programação no domingo, inclusive trazendo a apuração. A gente só sai do ar depois que tiver apurado tudo. Lembrando que por causa da diferença de horário que tem em Boca do Acre, não é isso, Eric? Isso, os municípios mais distantes. O Tribunal Regional Eleitoral só começa a divulgação dos resultados, dos primeiros resultados, a partir das 18 horas, para justamente não influenciar ali em alguns locais, alguns municípios que ainda estão em votação por causa da diferença de horário. Encerra às 5 horas e já começam a fazer a captação dos relatórios, das urnas, e já vai levando lá para o Tribunal Regional Eleitoral, mas só começa a divulgação às 6 horas da noite. Eric, mais uma vez, muito obrigada, viu? Tudo. Posso encerrar? Pode, pode encerrar. Márcia, mais uma vez, muito obrigado a você que tem acompanhado os estudos do Instituto Pontual. Nós estamos sempre à disposição e eu quero também deixar um recado muito importante. Participe da votação no domingo, não deixe de exercer a sua cidadania, entenda que você é um sujeito muito importante nesse processo político, para você e para toda a sua família, sem culpa para a sociedade. E tem que ir votar, gente. Ficar sem votar não está certo. Ficar sem votar é você simplesmente dizer que não tem nada a ver com o problema e a gente não pode dizer que não tem nada a ver com o problema. Vou aproveitar que o Eric está aqui e vou chamar o trabalho lá em Parintins, que é um dos maiores colégios eleitorais. É o maior colégio eleitoral depois da capital, né, Eric? E como é que está esse trabalho lá em Parintins, nesse preparo das urnas, que o cuidado tem que ser ali redobrado. É um município muito grande, muito extenso e o trabalho lá está de vento e poupa. Vou chamar o Eric para assistir comigo. Vamos lá, roda. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Estão aqui no estúdio da TV em Tempo em Parintins para participar do Agora Parintins. Tão logo termine o Agora, comandado por você aí, Manaus. A juíza eleitoral Larissa Roriz e a promotora eleitoral, Márcia. Conforme nós conversamos ontem, conforme eu falei aqui no programa ontem, é esse suposto esquema de compra de votos, esse derramamento de dinheiro assustador aqui em Parintins. Sobre isso, a gente conversa agora com a juíza eleitoral e depois falamos com a promotora. Olá, Tadeu. É verdade, nós temos recebido denúncias e temos ido em loco apurar essas denúncias, feito diligências em parceria com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e Polícia Militar, todos trabalhando em conjunto no sentido de combater a possível prática de crimes e, inclusive, indo às secretarias para verificar se servidores não estão sendo coagidos para que possam trabalhar para políticos e pressionados no sentido, inclusive, até de perder o cargo se eventualmente não houver aquele apoio. E nós temos, sim, feito diligências nesse sentido. E, de fato, é possível que tenha ocorrido esse tipo de conduta e a gente está atuando de forma muito incisiva para impedir que isso aconteça. Promotora, a senhora também recebeu essas denúncias? Sim, temos recebido bastante denúncias, porém, essas denúncias até o presente momento têm sido um pouco vagas. A gente precisa que a população ajude, informando com mais precisão locais, pessoas, gravações, vídeos, alguma coisa que possa nos dar elementos mais concretos. Nós estamos trabalhando, esse trabalho não acaba com as eleições, não acaba no domingo, vai continuar, mas até o dia das eleições, o que a gente conseguir de concreto, nós vamos apurar e vamos em frente. Essa questão da pressão violenta sobre os funcionários públicos? Também configura, pode estar configurando também um abuso de poder político, que é uma das causas, inclusive, de ineligibilidade do candidato. Então, é necessário que tanto o candidato, quanto os partidos e as coligações estejam bem atentas em relação à conduta daquelas pessoas que lhe apoiam, porque essas pessoas podem levar à perda de um futuro cargo. Então, a gente está atento, estamos combatendo tudo isso. Doutora, nesta sexta-feira as urnas já seguem para a zona rural? Sim, sexta-feira todas as urnas que já foram diligenciadas, elas já sofreram aquele procedimento de apuração, de verificação da licitude das urnas, vão para a zona rural a partir das 17 horas. Nós vamos acompanhar a ida, até para orientar mais uma vez os presidentes e mesários e aquelas pessoas que estão servindo à justiça eleitoral sobre aquelas condutas que a gente espera e o comportamento deles. Muito obrigado à juíza eleitoral Larissa Roriz, à promotora eleitoral Lília Almeida. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do estado. São mais de 64 mil eleitores aqui na Ilha Tupinabarana. Volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Só para lembrar você que tem do outro lado, que no domingo os ônibus terão tarifa gratuita. 33 ônibus extras vão ser disponibilizados à população de Manaus no próximo domingo, no segundo turno das eleições. São 1.282 coletivos que estarão nas ruas para poder atender a um público estimado de 1 milhão de pessoas com passagem gratuita entre as 4 horas da manhã até as 8 horas da noite. Inicialmente os ônibus extras vão circular só na área da Ponta Negra por conta da demanda. Então fica ligado aí, todo mundo vai poder votar e ninguém vai gastar dinheiro para votar, não. Vai poder ir lá, vota e fica tudo bem, tá bom? Mas tem que ir votar, tá? 11.48, eu gosto mesmo quando o Matheus Arruda aparece por aqui. Traz para mim essa caixinha que eu vou abrir essa caixinha. E aí, Márcia, tudo bem? Um presente para mim! Presente para você e para os nossos telespectadores. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Mentira, não é para mim, é só para vocês, telespectadores. Aproveitaram então esse dia todo especial, sexta-feira. Hoje é véspera do melhor programa de vendas do mundo! Como é que é aí a música? Cadê a música? Essa música é da Mícolos, né, Matheus? Ah, meu pai, não é? Essa música é da Mícolos, do lado pernense. Ele ainda fala assim, cadê o presente? Cadê o presente? Esse aqui é para sortear o pessoal de casa. Sortear o pessoal de casa é o seguinte, pessoal, mandando o WhatsApp agora nesse número aqui embaixo do nosso WhatsApp. Laguna Beach, nova parceira do nosso programa, aqui tem. Matheus, o que é o Aqui Tem? É um programa de ofertas que acontece todos os sábados, às 8h45 da manhã, aqui no RBT Amazonas. E com reprise no domingo, nós rodamos a cidade inteira, traz os melhores parceiros para você economizar de verdade. São diversos parceiros que vendem carro, apartamento, roupas, enfim, para que você tenha economia real no seu bolso, viu? E nós temos esse presente tão especial. Primeiro que mandar foto vai ganhar essa camisa, hein? Primeiro que mandar foto no WhatsApp vai ganhar essa camisa e vem buscar, tá? Só lembrando, Laguna Beach são dois endereços. Pegar uma colinha aqui rápida. Vai lá, vai lá. Dessa vez você não pega, tá? Não ia puxar. Laguna Beach, Teodoro, Eto Solta e Maranchéu, Deodoro, no centro de Manaus. Beijão especial a toda a família Laguna Beach. Ontem a Elane foi lá e fez uma festa danada por lá, viu? A Elane, né? Fez uma parte da matéria, você não pode perder, viu, gente? Sabadão, 8h45 da manhã aqui no SBT Amazonas, tem a que tem. Ah, posso falar uma coisa importante, gente? Vai, 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 vai. Beijão especial para todo o interior do Amazonas. São mais de 30 interiores que nós cobrimos aí, né? Com muito carinho. E olha, muita participação, Márcio, do interior no nosso WhatsApp e no nosso Facebook. Então, ó, você do interior, nosso muito obrigado, parabéns. Um beijo, né? Beijo para você. Da magrinha e do gordo aqui para você. Obrigada, Matheus. Da madeira, da segurança para você. Ailton. Um beijo para a Ailton, Feira. Ela vai lá, olha a música, né? Deixa eu fazer. Olha, vamos para o intervalo e você vai mandando aquela foto. Olha, ela já é quebrada. Não, é para mim o negócio aqui, né? Olha só. É porque o pessoal já está acostumado comigo. Puxa, puxa, puxa. Ela vai na rádio comigo lá, gente? Ela quebra o pau lá comigo, viu? Você não tem noção. Dança do pombo. Vamos para o intervalo. Um beijo, pessoal. Vai para a dança do pombo. Vamos para o intervalo. Dança do pombo.